Depois é de alguns dias de folga, já iniciando a preparação para o jogo do dia 12 contra o Palmeiras no Allianz Parque. E dois jogadores com muita história no Flamengo, uma história recente e vitoriosa. Eles são questionados por uma parte da torcida e estão entrando em reta final de contrato. Será que eles permanecerão no Flamengo nos próximos anos ou pelo menos na próxima temporada? Diegos com o contrato chegando ao fim, o Alves e o Ribas. E nós temos aqui uma tela com números desses dois jogadores, que fazem parte da história recente do Flamengo. Os dois têm 36 anos, têm 33 jogos na temporada. O Diego Alves conquistou 9 títulos e o Diego Ribas, 10. E os dois têm compromisso até o dia 31 de dezembro deste ano. Pedro, eu me lembro que a essa altura do ano, na temporada passada, havia já essa conversa. Será que tem que renovar com o Diego Alves, com o Diego Ribas? E esse papo volta agora, já que estamos entrando nos últimos meses de 2021. Pedro Ivo? Ô João, se quiser deixar anotado na pauta para o ano que vem, caso façam aquela renovação de uma temporada, já pode adiantar. Vai virar setembro e a gente vai estar conversando também sobre a tal geração 8-5, né? A turma dos 36 anos. Tem o Felipe Luiz um pouco acima do que entrega dentro de campo. Tem o Diego Alves, tem o Diego Ribas. Acho que está acontecendo um momento de transição, ela já acontece no setor do Diego Ribas. Ela é muito clara, ela é muito nítida. Seja com o Thiago Maia, seja com o André S. Pereira, que ainda não seja exatamente da posição, pode exercer uma situação. Acho que agora eu olhar muito para a situação do Diego Alves com respeito, com carinho. Eu acho que quando se questiona Diego Ribas e Diego Alves, infelizmente pelo mundo bélico que a gente vive hoje, acho que o torcedor, no auge da paixão, ele esquece um pouco de entender quem são o Diego Alves e quem é. Quem são o Diego Alves e o Diego Ribas, no caso. Diego é bom lembrar, né? Como dizem os memes, chegou aí quando tudo era mato, ele já estava aí, desse time aí hoje vitorioso, campeão de tudo, elenco estrelado. Foi talvez a primeira grande contratação de um cara de seleção brasileira voltando, topando comprar aquele projeto do Flamengo. Lembra, João? Aquela chegada no aeroporto, aquela coisa que acho que até o Diego se assustou. Então, acho que tem uma história a ser muito respeitável. O Diego que soube se reinventar, o Diego que respeitou o momento que não esteve bem e foi sacado. O Diego que voltou depois para ter um protagonismo. O Diego que participou com certa importância. Você estava lá na rua daquela final da Libertadores. Só que eu acho que eu fico tranquilo para falar, valorizando toda essa história do Diego Ribas, que não vive o seu melhor momento. E acho que é uma situação de semanas para cá. E não é por causa disso que você tem que olhar para ele e rasgar tudo que ele topou viver com esse Flamengo e dizer que não merece uma renovação. Acho que ainda tem, inclusive, participação no grupo. Acho que esse Flamengo de hoje, do Renato, que é um Flamengo quase que um tiroteio, né? Atira lá, toma de cá, todo para frente, muito para trás. Ainda não se compactou exatamente. Acho que tem um vácuo ali de entendimento do bloco, do meio de campo para essa marcação. Acho que as coisas estão espaçadas. Acho que os espaços ainda não estão bem dominados, como foi no jogo contra o Grêmio, como foi no jogo contra o Santos. Gera uma sensação que o Diego não tem que continuar, só que acho que não é assim. A gente não tem que medir uma avaliação. A gente nem está aqui para isso. Isso é papel da diretoria. Medir uma continuidade do contrato do Diego Ribas, no caso, por atuações recentes. Acho que cabe uma reflexão sobre a sua posição no time, sobre a retomada de um Thiago Maia, ainda que seja um recorte pequeno de jogos. A possibilidade de um Andrés, que pode fazer também muito bem a função. O que o Diego não vem conseguindo entregar nesse Flamengo do Renato. Acho que não favorece tanto. E a situação do Diego Alves... Não vejo ele bem. Tecnicamente, não vejo ele em seu auge para vestir a camisa do Flamengo. Teve problemas recentes. Mas eu te pergunto, João, você pensa numa transição sem ter uma peça de reposição? Acho que é muito delicado. Você não vai renovar um vínculo, por um ano que seja, um período mínimo, sem ter certeza do que vem por ali? Teve esse debate muito intenso. Acho que o Jean vai lembrar, o Calçate também, o Vitor. A gente deve ter falado isso diversas e diversas vezes, se fosse aqui, fosse no Ninha. Se o Diego tinha que renovar, que era muito caro, não cabia no orçamento. O Flamengo estava amarrando um pouco a situação financeira. E ele entrega, entre aspas, como entregou um título ao Flamengo naquela Supercopa fundamental, numa decisão de pênalti. Então acho que tudo deve ser muito bem ponderado. Há uma história, há um valor. Há potencial técnico dos dois, para a gente não sentar aqui e falar, manda embora, não tem que renovar, tem que pensar em outro jeito, tem que enxugar a conta. Acho que dá para ponderar tudo muito bem. É claro que não vivem o que já viveram em outro momento do Flamengo, mas acho que tem uma história a ser respeitada, deve ser considerada, João. G.E.O.D. em análise e a situação dos Diegos. Então, João, como tudo é muito imediatista no Brasil, evidentemente na hora que se discute a renovação de um jogador, você passa a discutir sobre o prisma das últimas semanas, como disse o Pedro. E acho que só isso pode fazer com que se discuta a importância que esses dois jogadores ainda podem ter no Flamengo. No caso do Diego Alves, a gente viu toda essa discussão no momento em que muita gente achava, por causa de três ou quatro jogos, que o Flamengo já tinha um novo goleiro. Que o Hugo era o cara para assumir o gol e como é que vai fazer? O Diego vai aceitar ficar no banco? Era tudo uma insanidade, era uma discussão insana, era uma discussão que não fazia sentido nenhum, como o tempo provou depois. E não estou nem falando que é porque o Hugo ainda não se firmou e tudo mais. Eu estou falando por aquilo que o Diego Alves mostrou em campo pelo Flamengo. Jogando muito bem e sendo importante nas conquistas que o Flamengo teve depois disso. Então, eu acho que assim, é insano, é cruel, é bizarro em alguns casos. O Diego, no começo da temporada, era um jogador que executava diversas funções no time do Flamengo. E que em diversos jogos saiu em campo como o melhor jogador do time. É óbvio que houve uma diferença, uma mudança brusca no tipo de jogo. É óbvio que, eu não vou me repetir, o Pedro já falou sobre isso, que a chegada do Renato, de certa maneira, muda a maneira do Flamengo jogar. Isso influencia no desempenho do Diego Ribas. Mas é óbvio que o Diego Ribas, ele mostrou que ele tem condições ainda físicas, apesar da idade, de ser útil ao Flamengo. Talvez em contextos específicos, numa certa conjuntura que não é mais a de ser titular o tempo todo, que não é jogar como o primeiro homem de meio campo, que não é fazer esse papel. Tudo bem. Mas ele é um jogador tecnicamente indiscutível e que provou, nessa temporada, no ano de 2021, que ele fisicamente está bem. Que ele tem condições de se dedicar, de se entregar ao time e de oferecer muito ao time. Então, se você quer discutir a não renovação do contrato dele, tudo bem que seja sob outras argumentações. A discussão de, bom, contratamos X, Y, Z, temos tantas opções, não queremos ficar com um jogador dessa idade, a não ser que seja para renovar por um ano, como fazem muitos clubes na Europa. Dizem, bom, a partir dos 35, a renovação é só de um ano, e aí a gente vai revendo ano a ano, e se o jogador quer dois, você fala tchau, obrigado, foi um prazer. Então, tudo bem. Você pode ter vários motivos para dizer que não quer renovar o contrato do Diego Ribas e do Diego Alves. Mas eu acho, sinceramente, João, que o rendimento de ambos não pode, nesse momento, olhando para as alternativas, inclusive no mercado, não pode ser o motivo para você dizer, não, não quero mais porque esses caras não jogam mais bola. Sim, Birner. João. O Birner levantou o dedinho ali antes, professor. O Birner pediu a palavra. Pode falar primeiro, professor. O Birner pediu antes. Vai contigo, professor. Pode ir, professor. Pode ir. Acertem aí. Pode ir, vamos lá. Acertem aí. Seguinte, assim, eu vejo um clube como o Flamengo, mais organizado do que nas últimas décadas. Esse é o momento do Flamengo. O CT está legal, tem um controle sobre a dívida, tem mais dinheiro para investir no futebol. O Flamengo hoje desfruta da sua capacidade principal, que é ser um gigante. Então, você tem que estar muito bem orientado no departamento de futebol. O que que é? Você não pode, quando um titular de 36 anos tem uma queda de rendimento e você não preparou a substituição dele, você trabalhou mal. Então, você tem que ter, para um jogador de 36 anos de idade, se ele é seu titular, atrás dele tem que ter gente capaz de substituir. Porque se ele sai do time e fica um vazio, quem trabalhou mal foi você, o clube. Então, o que a gente olha para o futebol, três estágios. Você tem um jovem como o Mateuzinho, 20 anos, está tentando chegar, está sendo feita essa transição para o time, uma hora vai chegar a vez dele, então, Mateuzinho. A outra é do jogador Maduro, no auge, a Rascaeta, 27 anos, Maduro, no auge. E o terceiro estágio, Diego Alves, o Diego, 36. Então, você tem ali uma transição de fase para fase, que é dar a possibilidade do mais jovem de chegar ao time, de ganhar experiência, maturidade, e um dia esse Maduro vai virar veterano, e assim você trabalha, o tempo todo. O que não dá para o clube, geralmente no Brasil é assim. O cara não está jogando mais, o que eu vou fazer, tal, você tem alguém aí preparado? Não, sai para o mercado. O Flamengo não tem esse direito, o Flamengo tem que estar muito bem estruturado para ter. Então, por exemplo, eu vejo o Andrés Pereira, talvez esse cara, pode chegar e, opa, ganhar ali para o segundo volante, e não lá para frente, pode ser o segundo junto com o Arão. Então, aí é uma transição que o clube vai fazendo, e é assim que o Flamengo tem que trabalhar. Por quê? Porque não tropeçará, não terá lacunas. É um trabalho que vai ocorrendo e ele vai substituindo. E ele pode fazer isso no altíssimo nível, porque tem isso aqui. Eu renovaria com o Diego por um ano, porque eu acho o Diego um atleta importante. Para mim, os melhores jogos do Flamengo, na chegada do Renato, foram com o Diego em campo. Eu entendo que um jogador, no nosso calendário maluco, com essa idade, tem a queda de rendimento. Todos têm, mas um jogador mais veterano, como disse o professor Calçade, tem mais dificuldade para manter o nível. Se você não tem o Diego ali, você tem que ver o que o Andrés Pereira pode fazer, porque não era exatamente a posição em que ele mais atuou, ou que ele melhor atuou na vida dele. A posição dele é muito mais para a posição do Arrascaeta do que para a posição do Diego. E o Arrascaeta é titular absoluto, mas o Andrés pode jogar na do Diego. E o Andrés, às vezes, no futebol inglês, não tinha a intensidade que o jogo exigia. Talvez a intensidade naturalmente mais baixa aqui não obrigue a aumentá-la. Talvez ele aumente, porque mude o jeito um pouco de jogar. Mas, de qualquer jeito, é preciso esperar um pouco para ver, por mais que o início seja promissor e a tendência é que o jogador dê certo no clube. Outra opção é o Thiago, Thiago Maia, que marca mais que o Diego, inegável, inegável. Porém, apesar de ser bom no passe, bom na criação, não cria no mesmo nível do Diego. Eu sei que alguns flamenguistas discordam de mim, mas eu ainda acho o Diego com a bola no pé um jogador mais capaz que o Thiago Maia. Então, você não perde um jogador desse por nada. Se ele pedir muito dinheiro, pedir o que não vale, o Flamengo não poder pagar, é uma outra questão. Mas eu acho que esse é um cara importante você ter no elenco, ter a liderança fora do campo também. O Diego, em momentos grandes do time, ele cresceu bastante. Tipo, a final contra o River Plate, quando ele entra em campo, depois de um longo período de lesão, o que ele fez. Nós não estamos falando de um período tão longo assim. Tudo bem, para um veterano do final de 2019 até hoje, tem um peso. Mas, de qualquer jeito, não é um declínio que eu consiga ver dentro de campo, apesar de concordar que as últimas atuações dele não sejam tão boas assim. E no gol, é uma questão muito técnica. Você consegue trazer um goleiro melhor sem investir uma fortuna do que o atual goleiro do Flamengo? Dentro do mercado brasileiro, é complicado. Você pode trazer goleiros que talvez um dia sejam melhores, mas não deixam de ser uma aposta. Fora, também é difícil. Então, eu acho que a diretoria do Flamengo deveria olhar com muito carinho o João para ambas as renovações. E eu não estou sendo assim, é uma pessoa que não quer mudanças, eu não tenho nenhum problema. Eu acho que as fases dos jogadores passam, do mesmo jeito que um dia o Zico parou de jogar futebol, já que é para falar do Flamengo, e o tempo dele no futebol acabou e ele foi caindo de rendimento, óbvio, gradativamente, né? Flamengo espetacular, o Dinéio espetacular, vai para o Japão e ali, obviamente, vai tendo uma pequena queda de rendimento e as coisas vão até que o jogador percebe que não consegue mais jogar. Mas eu não vejo isso nesses jogadores do Flamengo. Eu não vejo o Diego, por exemplo, Alves como um cara em queda de rendimento. E eu também não consigo carimbar que o Diego, por conta dessas últimas semanas, não é mais o jogador que foi. Agora há pouco, quando o Renato chegou à equipe, ele foi essencial para o Flamengo aplicar algumas goleadas. É. Agora o Pedro... Um milhão de reais por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza, eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clique no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.